Muito bem, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus Senhor Nosso, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo a memória a fé não fingida que há em ti, e qual habitou primeiro na tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, amém? Então, olhe para mim, para você entender melhor, o apóstolo Paulo, ele começou a igreja em várias cidades ali daquela região, e esta cidade onde estava Timóteo, que era a cidade de Éfeso, foi uma das igrejas que ele mais tempo ficou nela, foi uma das também que mais saíram discípulos, e que ela acabou se tornando uma das mais importantes ali naquela região, mas isso não significa que não houveram lutas, porque assim como era importante para Deus, aquela igreja, também, ao mesmo tempo, era importante para o diabo combatê-la, e o que aconteceu? Paulo, agora, quando ele escreveu esta epístola, ele estava preso, pela segunda vez, dessa vez, ele estava preso em Roma, e lá, ele estava prestes a ser julgado, e consequentemente, ele sabia que o Espírito Santo já havia confirmado dentro dele, que ele não iria sobreviver àquele julgamento, que ele seria morto, mas ao invés dele estar preocupado com a sua vida, ao invés dele estar com medo, desanimado, desmotivado, ele estava dentro daquela prisão, preocupado com o seu discípulo Timóteo, porque agora, Timóteo estava como responsável por aquela igreja, que ele tanto tempo ficou, que ele lutou, que ele tantos discípulos deixou ali, e ele soube que Timóteo estava, vamos dizer assim, desanimado, desmotivado, acovardado, intimidado, pelas coisas que estavam acontecendo ali, falsos profetas, falando contra Paulo, dizendo que se Deus fosse com Paulo, Paulo não estaria naquelas condições, que se Deus fosse com ele, ele não estaria preso, criticando, ou até mesmo, falando sobre a autoridade de Timóteo, porque Timóteo era novo, comparado aos anciãos, às pessoas mais velhas dali, daquela igreja, e diante de todas aquelas aflições, diante daquelas palavras, daquelas perseguições, o que aconteceu com Timóteo? Ele foi se acovardando, se intimidando, e aquela fé, que Paulo conheceu, que um dia esteve na sua avó, na sua mãe, e que um dia ele viu, aquela fé sincera, aquela fé arrojada, aquela fé não fingida em Timóteo, estava abafada, pela timidez, pela covardia, diante daquelas lutas que estavam passando, então ele escreveu essa segunda epístola, pedindo que Timóteo fosse lá, antes dele ser julgado, antes dele morrer, pedindo que Timóteo fosse lá na prisão, porque ele queria colocar, dá licença por favor, as mãos sobre a cabeça de Timóteo, para que a fé de Timóteo fosse o quê? Reavivada, despertasse a fé dele, porque ele não estava em pecado, mas ele estava acomodado espiritualmente, ele estava intimidado, ele estava, vamos dizer assim, aquelas perseguições, aquelas lutas todas, estava atrofiando a fé dele, entende sim ou não? Quando nós lemos, numa outra tradução, ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, covardia, ou seja, a nossa fé não pode ser acovardada, você quando lê os homens de Deus do passado, como você lê Elias, por exemplo, você vê que ele era uma pessoa arrojada, ousada, intrépida, de chegar lá no Monte Carmelo, diante de todos aqueles profetas de Baal e dizer, olha, ou é Deus ou é Baal, ou é tudo ou o quê? Ou nada, essa fé arrojada, sempre foi a fé que agradou a Deus, quando a gente olha para os heróis do passado, a gente vê, como por exemplo, Gideão, ele virou para Deus e falou assim, se o Senhor está conosco, porquê não sobrevém todas essas coisas? E Deus virou para ele e disse o quê para ele? Vai nessa tua força e livra Israel, essa fé arrojada, essa fé intrépida, sempre foi a fé que Deus, ele se manifestou, sempre foi a fé que Deus procurou naqueles que lhe servem, nós não podemos permitir que o passar dos anos, nós não podemos permitir que as lutas, os problemas, venham nos acovardar como aconteceu com Timóteo, como aconteceu com o povo de Israel nos dias de Elias, e como tem acontecido com muitas pessoas nos dias de hoje, há muitas pessoas, por exemplo, que já foram muito usadas por Deus, há quem até já tenha sido um obreiro e que hoje nem sequer evangeliza mais, há pessoas que já foram da fé, que davam sempre testemunhas, e hoje são pessoas apáticas, há quem um dia fazia corrente da segunda-feira, fazia corrente de sexta-feira, e hoje a pessoa mal vem no domingo, e olha quando vem, então é como se essas pessoas estivessem com a fé o quê? Se apagando, no texto original, quando está escrito, reavives o dom de Deus que há em ti, quando Paulo disse que queria impor as mãos, para reavivar o dom de Deus, no texto original em grego, reavivar é o mesmo que reacender, ou seja, quando Paulo disse que queria reavivar o dom da fé em Timóteo, ele estava dizendo para o quê? Reacender, o que você entende como reacender? É que a fé dele estava o quê? A se apagar, estava a se apagar, então é preciso que essa fé seja reacesa, é preciso que venha a ser feito este avivamento, porque Deus não tem prazer em uma fé atrofiada, porque quanto mais tempo a pessoa ficar assim, mais engessada ela vai ficar, você sabe quando a fé é como músculo, e quando uma pessoa fica muito tempo sem se movimentar, os músculos vão se atrofiando, normalmente quando uma pessoa fica muitos meses numa cama de hospital, quando ela recebe alta, ela tem que fazer fisioterapia, alguns até tem que voltar a aprender a andar de novo, de tanto tempo que ficou parado, os músculos ficam sem força, e a fé quando ela não é exercitada, a fé quando ela não é colocada em prática, ela vai cada vez ficando mais fraca, e quanto mais fraca, mais apagada, menos o poder de Deus se manifesta, menos Deus consegue falar com ela, menos experiências ela tem com Deus, e você sabe, estamos vivendo os últimos dias, quando a gente olha para o estado da igreja nos dias de hoje, a condição espiritual da igreja, eu não estou falando igreja universal, eu estou falando da igreja de Jesus em geral, você vê um completo esfriamento, uma apostasia geral, onde você observa, olhe para mim por favor, que as pessoas estão cada vez mais frias, o amor pelas almas cada vez menor, hoje em dia é cada vez mais difícil, você conseguir fazer um obreiro, é cada vez mais difícil, os jovens deixarem tudo para fazer a obra de Deus no altar, é cada vez mais difícil você, por exemplo, chegar aqui e dar um folheto, e as pessoas levarem folhetos para evangelizar, e isso é bíblico, está escrito que nos últimos dias, o amor se esfriaria de quase todos, o amor por Deus, o amor pelas almas, é bíblico, a palavra de Deus fala da parábola das dez virgens, que quando Jesus voltar, vai haver noivas, ou seja, cristãos, que vão estar apagados, e eu pergunto, quando Jesus voltar, como é que você quer estar? Com a sua fé acovardada, intimidada, ou você quer estar com a sua lâmpada acesa? Então é preciso você despertar, será que o Espírito Santo não está falando com você hoje, como falou naqueles dias com Timóteo? Será que Deus não está hoje também querendo avivar você, despertar essa fé em você, acender essa lâmpada que está apagada, ou quase o quê? A se apagando, porque o Espírito Santo, Ele quer te usar, Ele quer mover dentro de você, Ele quer fazer de você, um expoente nas mãos dEle, uma pessoa tão cheia do Espírito Santo, que aonde quer que você esteja, o próprio Deus esteja ali, através de você, seja na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde você for, Ele quer que você seja o sal da terra, Ele quer que você seja a luz do mundo, mas isso tem que partir de você, isso tem que ser desejado por você, ao ponto de você dizer o seguinte, meu Deus, eu não quero ser um cristão apagado, eu não quero ser um cristão intimidado, eu não quero ser um cristão com uma fé atrofiada, eu quero ser esse cristão forte, veja que Paulo, era quem precisava estar sendo consolado, porque afinal, quem é que estava preso, era Paulo ou Timóteo? Mas quem é que estava desmotivado? E quem estava motivando o outro? Veja, olha a diferença, quando uma pessoa está com a fé, avivada, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ainda que ela esteja passando por lutas, ela é uma fonte, ela é uma fonte da luz que está dentro dela, e aonde quer que ela vai, ou com quem quer que ela conversa, ela passa ânimo, ela passa força, ela passa vida, mas a pessoa, quando ela está apagada, é ela que precisa, como um boneco de corda, lembra aquele brinquedo do passado, que você tinha que dar corda, para ele andar? Tem gente que está sempre precisando de corda, vira e mexe, está sempre precisando que alguém dê uma palavra, ou fulano, não tenho visto você na igreja, ou ciclano, o que aconteceu com você, está sempre precisando que alguém vá lá, e fique puxando por ela, puxando por ele, Deus me livre de chegar a um ponto como esse, Deus me livre de ter que alguém jogar a corda para mim, e ficar me puxando, Deus me livre um dia, eu ter que acordar de manhã, e a minha esposa chegar, vamos, acorda, está na hora, está na hora de ir para a igreja, você tem que fazer reunião hoje, Deus me livre, Deus me livre, eu ter que, a minha esposa ter que ficar me esperando, vamos, vamos, está na hora de ir para a igreja, Deus me livre uma coisa dessa, nem eu espero por ela, e nem ela espera por mim, porque a minha fé, e a minha comunhão com Deus, eu não deixo ela se apagar, e mesmo que venham as lutas, mesmo que venham os problemas, Deus estava dizendo para Paulo, não se encovarde, não se envergonhe do meu testemunho, não, não se envergonhe, das aflições do Evangelho, não, não se encovarde, mas seja forte, porque, Deus é conosco, amém, então o Espírito Santo está avivando a sua igreja, porque, lá em Abacuco está escrito, que o Espírito Santo avivaria a sua obra nos últimos dias, e ele quer avivar, no meio de tanta gente apagando, no meio de tanta gente se esfriando, ele quer avivar, e quem quiser fazer parte desse avivamento, será renovado, amém, e será usado por Deus grandemente, e nunca mais, você vai precisar, que alguém fique perguntando, olha, não tenho visto você, o que aconteceu, fulano, está amarrado, pelo contrário, é você quem vai dar força a outras pessoas, amém, fiquem de pé, por favor.